Música Pai engolinha de co-player, eu sou aqui no Roblox, meu perfil e quem ainda for inscrito no canal se inscreva e descega o player E hoje gente eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra seguir as pessoinhas, então vamos lá E como minha conta é menor de 13 anos gente, eu tenho que seguir vocês e vocês me seguirem de volta É por isso que eu fiz esse vídeo explicando gente E ou seja pra mim conseguir jogar com vocês, eu tenho que seguir vocês e vocês me seguirem de volta O meu não vai aparecer porque eu tô na minha conta né, então Mas é assim ó, você pesquisa Julia Kaplayer Daí gente, vocês pesquisam Julia Kaplayer, daí vai em pessoas Daí tá aqui ó, este é você ó, tá vendo ó, este é só eu Daí aqui agora ó, eu clico aqui no meu perfil, clico aqui, seguir Aqui ó, Julia Kaplayer, este é meu arroba Julia Kaplayer É isso gente, é assim que faz pra seguir Aqui gente, por exemplo, essa pessoinha aqui Essa pessoinha gente, aqui ó, aliloca 367 Deu pesquiso e você clica aqui Daí depois você vem nos três pontinhos e seguir E prontinho gente, aí você tá seguindo a pessoinha Então é assim que segue Espero que tenha ajudado você gente Então é isso gente, então Tchau